Mas não quero ser só apenas o Teu certo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti como um filho que Te ama Tudo o que eu quero é estar perto de Ti Nos Teus braços eu quero descansar Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Ação da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu peço na casa do Mai Comendo a mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Tudo o que eu sou é para Ti Aleluia! Todos aqui vivem somente para Jesus Aleluia! Aleluia!